Música Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora Quero ter você sem o que fazer, eu também que não demora Então chega aí, então senta aqui Bota pra quebrar, revira a cama Todo é o nosso mundo de pernas pro ar Se liga no flow, fete ou, let go Monaví firmou, é a hora do show É uma loucura, é uma delícia o swing dela New York City, Miami, eu tô de Margiela Mexe aí pra mim